E uma mulher de 41 anos foi presa em Votorantim por roubos na região de Sorocaba. O que a polícia não sabia era que ela já era procurada pelo latrocínio, roubo seguido de morte, de mãe e filha em Bauru no ano passado. De acordo com o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, o Garra, Edinara da Silva cometeu o crime em janeiro de 2017, com requintes de crueldade. As vítimas foram encontradas com cortes no pescoço. Hoje, durante o cumprimento de um mandado de busca na casa dela, foram encontrados videogames, televisões e uma impressora, todos produtos de roubo. O companheiro dela também foi preso por participação nos assaltos. Tudo foi apreendido e levado para o 2º Distrito Policial de Votorantim.